Macroeconomia e microeconomia, o que elas são? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Então, na biologia, nós temos a figura do vírus, da bactéria, da mitocôndria, da célula, do órgão, do sistema, do corpo e até o estudo de como um corpo ou vários corpos interagem em determinado tipo de ambiente. Então, na economia, nós temos a microeconomia, que vai estudar as interações entre famílias e empresas e até setores dentro de uma sociedade. E nós temos a macroeconomia, que vai estudar ações que vão influenciar toda aquela economia. Então, na microeconomia, nós podemos estudar, por exemplo, a relação entre empresas, a relação entre setores, a relação de consumo, de despesa ou de trabalho entre as diferentes famílias. Já na macroeconomia, nós vamos estudar a taxa de juros, a taxa de desemprego, políticas fiscais, políticas monetárias, o comportamento da moeda ou, então, o comércio internacional entre dois países. A macroeconomia e a microeconomia estão diretamente ligadas. Assim como um corpo saudável afeta a célula, uma célula saudável afeta o corpo. Então, ações macroeconômicas inteligentes vão beneficiar as ações microeconômicas. E as ações microeconômicas vão beneficiar a macroeconomia. A macroeconomia.